E aí meus queridos, ele aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo aqui informações sobre o Dead Matter e o acesso antecipado Lançaram aí um videozinho na semana passada e eu vou estar aqui assistindo ele com vocês e comentando muitas coisas aqui que eu sei sobre o game Dos acessos e informações que eu pude jogar, testar e que eu pude pegar lá no Discord pra repassar pra vocês Então vamos lá, esse daqui é o videozinho, vou deixar todos os links aqui na descrição E o cardzinho pra esse video vai estar aqui em cima, lá vocês vão ver muito mais detalhado que é cada aspecto que eles abordaram nesse video E até tem mais coisas lá que eles acabaram não postando aqui, eu achei bem curtinho esse video, mas tem algumas informações aqui Que eu não pude mostrar naquele video pra vocês, porque o jogo ainda está em NDA, que a gente não pode divulgar nenhuma imagem do game Apesar de eu já poder estar jogando o game já faz um bom tempo, tá? Mais de um ano que eu já tenho acesso ao jogo Enfim, eu vou começar o video aqui e eu vou comentando por cima, deixei a legendinha aí em português pra vocês pra facilitar Eu deixei o suzinho um pouquinho mais baixo assim só pra evitar qualquer tipo de BO, tá? Enfim, então o que está acontecendo aqui no Dead Matter Aqui eles estão mostrando o novo estúdio deles E aqui já é importante frisar que basicamente eles trocaram a equipe de desenvolvimento inteira do jogo Então todo mundo entrou praticamente esse ano Então não são as mesmas pessoas que estão lá desde o início do projeto, tá? Ali eles mostraram um pouquinho da parte do estúdio, né? Do estúdio novo da QI, que é os desenvolvedores do jogo E aqui eles estão falando na parte das últimas atualizações aí que eles lançaram pro game, tá? Já tem vídeo aqui no canal, vocês podem ir assistir Eu já falei sobre todas essas atualizações aí E aqui ele vai falar o caminho aí pro acesso antecipado Já tá liberado na Steam, vou tá deixando o link aqui pra vocês, né? Vou até pausar aqui É... pra mostrar Ó, já tá aqui ó, liberadinho E aí eu vou deixar o link aqui nos comentários e na descrição pra vocês É... só você marcar aqui na lista de desejos Que assim que liberar o jogo É... ele vai aparecer uma notificação pra você, tá? Já tá lá na Steam A gente só não tem uma data aqui, né? Tá como em Zoom A gente ainda não tem uma data Mas muito provavelmente em 2023 Espero que seja no início do ano, né? Mas a gente ainda não tem a confirmação De quando que vai liberar pra todo mundo E claro, pra mim também trazer conteúdo pra vocês E essa parte aqui dá até pra me mostrar na minha Steam Pra vocês que eu tenho o game aqui, né? Quem não fala o ano, mas deve fazer quase dois anos Que eu tenho o game aqui, talvez até um pouquinho mais Eu já joguei 21 horas, tá? Do Closet Alpha É... mas só quem comprou consegue ver isso daqui Vou tá deixando na descrição aqui todos os links pra vocês Inclusive do site com todas as atualizações Se alguém quiser ir acompanhar Mas eu vou trazendo aqui no canal e atualizando vocês Mas se possível aí, deixa um like Que fortalece a gente pro YouTube divulgar a gente de novo Né? Que vou tá voltando aí 100% com os vídeos Mas essa semana eu tô meio ruim Tô zoadão de garganta Hoje que eu dei uma melhoradinha E resolvi gravar pra vocês Por isso até que atrasou esse conteúdo aqui Que faz alguns dias que saiu Bom, e aqui tem algumas prints ali na Steam Que a gente já pode ver pra vocês terem uma ideia De como que tá ficando o jogo também, né? É... o mapa Aqui é a parte daquela... aquela parte de treino, né? Que eles reformularam Que eu já mostrei pra vocês aqui também E isso aqui da parte do clima Tá muito imersivo dentro do Deadmatter Por causa das tecnologias novas aí Né? Da... da Unreal A questão do Lumen Ela encaixou bem dentro do jogo Eles precisam melhorar algumas coisinhas Mas tá bem... bem bacana Acho que tá... tá dando pra vocês terem uma ideia Temos a descrição aqui, né? É... o estúdio Esse barzinho aqui É... já foi falado em um dos Davey Vlog É... sobre ele, né? Davey Vlog, né? Tô... tô confundindo aqui o nome É... e aqui é aquela parte da pedreira, né? Que eu falei também no vídeo passado Eles reformularam, né? Tá bem bacaninha Bem bonito É... e aqui é a parte das fábricas lá É... que fica lá perto Bom, e o intuito deles É... ter uma versão sólida aí Pro acesso antecipado Já vim falando isso há um bom tempo É importante sim É... ter algo bem jogável Na versão inicial E o jogo infelizmente não estava Aqui eles tão falando que eles estão melhorando A imersão dos zumbis, né? É... a parte de como os zumbis se comportam É... dentro do jogo E que eles melhoraram o sistema de horda dos zumbis Que agora quando um zumbi faz um som É atraído por um player Ele mesmo vai gerar ruídos Pra atrair... pra atrair outros zumbis Então meio que vai melhorar a parte de horda De dentro do jogo Que um zumbi vai acabar atraindo outro zumbi E assim por diante, tá? É... pra fazer aquela parte de furtividade do jogo Ser um diferencial pra quem quer É... jogar dessa forma E também eles adicionaram aquela Questão do Meta Humans Que é um recurso aí Da Unreal 5, né? Que traz mais realidade, né? É... deixa mais realista A aparência dentro do jogo, né? E aqui eles já estão trabalhando É... nos primeiros modelos É... de personagens Baseado no Meta Humans E na versão... é... 0.10 do game Até que é a próxima atualização que vai ter A versão aqui do Meta Humans Como vocês podem ver Que é o primeiro trabalho Que eles estão fazendo no personagem Tanto masculino quanto feminino É... eu achei bem bonito Porém, a gente já pode notar aqui, ó Deixa eu voltar mais um pouquinho Eu podia deixar passar aqui Esse... esse momento aqui, ó Pra frisar É esse zumbi que já bugou a textura nova aqui E é isso que eles não querem ver Dentro do game No acesso antecipado Porque muita gente não entende Que acesso antecipado É ainda um desenvolvimento do game Que muita coisa tem que melhorar Até uma versão final Mas infelizmente a gente sabe Que muitas empresas Usam isso como desculpa Pra ficar adiando o jogo Ganhando mais tempo E farmando mais dinheiro Como é o caso do nosso queridíssimo Daisy, né? Em vez de resolver os problemas lá do jogo Eles ficam lançando mapinha Pra você pagar mais 100 conto No mapinha do jogo E continua o jogo tudo lascado Sendo que o mapinha não deu trabalho nenhum Pra eles fazerem E você acredita que eles levaram 3 anos Pra fazer um único mapa Sendo que um cara aí Em um mês sozinho Ele consegue fazer esse mapa Enfim Tirando as farpas aqui Vamos continuar Porque quanto mais jogo melhor E o Dead Matter Sendo bom ou sendo ruim Ele vem pra somar Nesse gênero que a gente ama, né? Enfim É isso aqui que a gente não pode ver Eles tem que resolver Esse tipo de coisa Antes de lançar O acesso antecipado Vocês vão ver que eu vou dar play aqui E aí já vai desbugar Ó Aqui já desbugou Né? Vocês viram ali Que voltou ao normal A cor do rosto Essa parte do mapa aqui Dá pra gente frisar bem A questão de relevo De criação, né? Que falta em muitos jogos É uma crítica minha Pessoal contra o DayZ mesmo E vários outros jogos do gênero Que o mapa ser muito plano E quando tem um morro Ele vai subindo assim Uma subida suave E dentro do Dead Matter Não vai ser assim Vai ser tudo esburacado Cheio de lugar Que você vai se Se quebrar tudo Se tentar passar Isso soma bastante Na parte de PvP Porque você pode simplesmente Pegar um relevo Ou um buraco ali E ter uma vantagem estratégica Em cima do PvP Contra outro jogador Né? Mas tá ficando Bem bonito Essa parte Aqui eles falam Que eles ainda tem Bastante coisa Pra melhorar no mapa E que no mapa Do acesso antecipado Eles vão diminuir O tamanho, né? Em cima Dessa cidade ali Dos locais Do homem morto Ali, né? Da residência Do homem morto Alguma coisa assim Dead Man's Flats, né? Enfim Esse mapa vai ser Então, muito menor Do que eles previram Mas eles falaram Que vão liberando Mais partes do mapa Conforme vai avançando No desenvolvimento Do jogo, né? Porque eles querem Tudo bem trabalhadinho Direitinho Bonitinho Pra depois lançar Pra gente O mais redondo possível Aqui eles estão falando Que vão implementar Faixas sonoras Exclusivas Que eles contrataram Uma pessoa Pra fazer isso Pra criar Trilhas sonoras Exclusivas Pro Dead Man É que eles estão Passando em alguns locais Pra mostrar Como tá ficando O mapa Pra vocês É isso aqui É coisa que eu não podia Mostrar, né? Então por isso que é Importante eu estar Vendo esse vídeo Com vocês Que eu sempre falava Das questões do jogo Mas não podia trazer Uma gameplay, né? Pra mostrar O quanto bonito Tá ficando o mapa É a passagem de tempo Eu falei bastante Sobre isso Que tá bem bonito A parte de luz Dos objetos refletivos Aqui a parte de textura Vai melhorar A renderização do game Aqui, ó Uma parte bem bonito Que dá pra ver Bastante detalhe Que o mapa Não tá sendo Aquele mapa desleixado Eles estão Focando em vários Detalhezinhos Pra deixar Algo mais próximo Do realismo, né? Com as novas Tecnologias aí Da RealSync Que é o motor gráfico Do game, né? Aqui, ó Principalmente, ó Essa parte, ó Do relevo Que eu comentei Vocês estão vendo Esse buraco aqui, ó Isso aqui Faz muita diferença Num PVP Por exemplo Você quer fazer Uma emboscada De algum player Você se enfia Num buraco desse aqui E fica deitado O cara vai passar ali Distraidão Luteando Você vai lá E dá um tequinho Nele Você tava deitadinho Tranquilizinho Esperando alguém Passar ali No buraquinho Né? Totalmente É uma estratégia Que foge De muitos Desenvolvedores Quando faz aqueles Mapas mais simples A um play não, né? Eu até entendo Por que eles não fazem Muito isso Porque muitas vezes Causa bug, né? Que as pessoas Caem pra debaixo da terra Mas, enfim É algo que dá pra fazer Hoje em dia Com o motor gráfico, né? E, mano Tá bonito Principalmente esse céu Aqui A parte de luz A Unreal 5 É incrível Incrível mesmo Bom, aqui Uma coisa Muito importante Pra frisar Que é aquela perk Que eu comentei Pra vocês Que é uma skill Que ela vai marcar Onde tem loot Pra você enxergar melhor E aqui ele tá usando Essa perk, né? Que vocês podem ver Que tem um circulado Onde tá os itens Ali pra gente pegar Mas só os personagens Que criarem com essa perk Que pegarem essa vantagem, né? Vão ter Essa visão, né? Que é de identificar Os itens de longe, né? Não é todos os personagens Que fazem isso, tá? É só qual personagem For criado com essa perk E lembrando que São várias aí As perks As habilidades, né? Que você pode pegar No seu personagem Porém tem algumas Que te dão uma vantagem E outras que te dão Uma desvantagem E você tem que equilibrar Os pontos Entre vantagens E desvantagens Pra você montar O seu personagem Então não são todos Que vão pegar Vão preferir Essa perk aqui Já que pode ter Muitas outras Que também dão Outras vantagens Inclusive é uma proposta Lá do Do Project Zomboid Que a gente tá fazendo Série aqui no canal É aqui, ó Algo Também que eles falaram Bastante Durante o Desenvolvimento do jogo Que é As roupas refletivas, né? Como vocês podem ver Ele tá com Uma roupa Daquelas de Trabalhador, né? Refletiva de rua E mano, bate a lanterna O negócio dá pra ver Lá de longe Eu duvido que alguém Vai querer usar Essas roupas no jogo Mas enfim Tá aí disponível Pra galera, né? Dá pra ver também Que o jogo é escuro Dentro dos ambientes Mesmo de dia O que faz todo sentido Porque um ambiente Todo fechado Tem que ser escuro E aqui eles comentaram Que eles estão trabalhando Na parte de geração de loot Isso aqui não precisa Explicar É basicamente Igual a do Tarkov Tá? Quem já jogou aí É onde se você for Em um banheiro E tiver uma mala No banheiro No banheiro Vai ter item médio Porque tá no banheiro, né? Enfim Se você for Numa pia da cozinha Vai ter comida lá Porque é uma pia de cozinha E o loot Ele é gerado Quando você abre O container Então dependendo Do local que está Esse container Vai vir um item Diferente, né? Enfim Bem simples Não tem muito Contexto Isso aqui a gente vê Em praticamente Todos os jogos hoje Essa parte de Container Tira a sobrecarga Do servidor E aqui a gente Já pode frisar algo Deixa eu ver Pulei demais Deixa eu tentar pausar Em um momento bom Aqui, ó Já dá pra ver Que não é só Essas malas de roupa, né? Que provavelmente Vai ser dentro dos quartos Isso daqui Mas tem aqui Os containers médicos E os containers militares E outras malas De bagagem aqui, né? Então a gente vai ter Esse loot Distribuído Em vários locais Diferentes E vai ser tudo Em container Como a gente já viu Ali vai ter alguns locais Por exemplo Em cima de mesa Que vai ter item Espawnado E uma coisa Que eles comentaram aqui É que conforme A dificuldade Do local Melhores itens Você vai encontrar Naquele local Que faz todo sentido, né? Por exemplo Uma área tem 100 zumbis Vai ter itens melhores Do que uma área Que tem 10 zumbis, né? Padrãozão aí Espero que não façam Igual o DayZ, né? Que tem É muito Desbalanceado O loot Ao redor do mapa Que os caras Só vão pra um local E ficam fazendo PVP só naquele local Porque é só lá Que importa, né? A famosa base militar Aqui dá pra gente Pausar também A parte médica Que eu vivo falando É pra vocês Que é bem complexazinha É semelhante A do Tarkov Aqui tem toda a parte Ali E ele mostra Que o sistema médico Ainda não está completo Mas que eles querem Melhorar Não só que seja Algo funcional Mas algo que traga Uma complexidade Maior Pra gente aproveitar Dentro desses elementos De sobrevivência, né? Então vamos dar play aqui Mas que no momento Basicamente você cura Todas as doenças Com uma bandagem, né? Por exemplo Ele estava com Um sangramento no braço E ele usa a bandagem E o sangramento é estancado, né? O sangramento para Mas eles não querem só isso, né? Eles estão trabalhando Pra trazer todo o S&E E o sistema de doenças, né? Aprofundar a gameplay Que é a palavra Que ele está usando, né? Expandir o interesse Da gente Explorar o mundo do game, né? E aqui Ele está falando lá Se você quiser ler Mais aprofundado Tudo isso que eles estão fazendo Eu vou deixar o link Aqui na descrição Também pra vocês, tá? Uma coisa que eles Não mostraram Nesse vídeo aqui Que faltou É a parte de Interruptores ali, né? Eu acho que seria Bacana aqui, ó Deixa eu até pausar aqui, ó O interruptor de luz Está tudo apagado aqui, né? Se o cara vir Ligar isso daqui E tiver um gerador Na casa Ou se a casa Ainda tiver energia Ele acende A casa inteira Então faltou isso, né? Porque o cara Está com uma lanterna O tempo todo Ele podia simplesmente Ter ido ali E ligado a luz, né? Alguns locais Tem luz no jogo Outros não Mas os que não tem Você pode também Ligar os geradores, né? Que a maioria das casas Pelo menos Quando eu estava jogando Tinha isso E é coisa que já foi falado E não tem problema Eu revelar isso Para vocês Mas tem muita coisa Que tem dentro do jogo Que eles não comentaram aqui, tá? Então Infelizmente Eu também não posso falar Por causa do NDA, tá? Fazer o que? Paciência, né? Mais 10 anos De NDA Até lançar o jogo Enfim As minhas conclusões É que Eu achei bastante claro A situação atual Do jogo agora Já que Tem muitas críticas aí Porque eles Prometeram muita coisa E dentro do jogo Isso não estava, né? E parece que o tempo passa E essas coisas não mudam É... Enfim Muita coisa aqui Tá sendo É trabalhado Desde o início do game Então é complicado Falar esse tipo de coisa Porque vai parecer Que eu tô passando pano Para os desenvolvedores Quando não é isso A gente sabe aí Como é difícil Inclusive Muitos jogos aí Foram cancelados Outros foram lançados Antes do tempo Por pressão Tanto do público Quanto dos empresários, né? Por trás dos Dos grandes games aí E o game foi um fracasso Em questão de semanas aí Como por exemplo O Battlefield Novo aí Que lançou E o jogo faliu Em menos de um mês, né? Enfim Esperamos que o game aí Saia O mais limpo possível, né? E não seja aquela coisa Que tenha um acesso Antecipado E fique se enrolando Por anos e anos Resolvendo Problemas Infelizmente O que a gente tá vendo É que provavelmente Vai ser algo parecido Já que o acesso Antecipado Vai sair com um mapa Muito menor Do que foi prometido, né? Inclusive É essa área aqui Que vai sair Pra gente poder jogar No acesso Antecipado Isso aqui, cara Tipo É um quinto Do mapa total O mapa é muito grande Pelo menos Foi a proposta Pra gente Que seria muito grande É Realmente Quem tá jogando hoje Consegue Explorar as outras áreas Do mapa O que leva Muito tempo Pra você ir De uma ponta a outra E a minha opinião Sobre isso É que é possível Mas que, né? Precisam trabalhar E eu acho que A equipe deles hoje É pequena Deveria ter mais gente Trabalhando E por isso Talvez que demore Muito tempo Pra eles trazerem Alguma coisa E sinceramente Fiquei um pouquinho Desapontado Que eu esperava mais Desse vídeo de divulgação, né? Porque já é algo Que eles estão prometendo Há mais de um ano Pra gente Que iam trazer Iam trazer E quando trouxeram Foi um videozinho Só de 6 minutos Espero que eles tragam Algo maior Como foi prometido Assim que eles finalizarem E trouxerem A atualização Da 010 pra gente Vai ter vídeos maiores Pra gente poder divulgar Enfim É promissor Mas é aquela coisa Tem que esquecer Nesse momento Porque a gente não tem data A gente não sabe Como vai ser E é um jogo Que no futuro Ele pode lançar Você ter esquecido dele E ele ser uma grande Surpresa E todo mundo Ficar feliz Por ter um jogo Um jogo acima Do nível do DayZ Que a gente já não quer Um nível do DayZ Porque a gente continua No DayZ A gente quer algo A mais Trazer mais do mesmo Sendo que essa proposta Que é Detonar todos esses jogos Ser um jogo Revolucionário A gente espera O mínimo Que seja o que foi prometido Se você está cansado De esperar Simplesmente esquece No futuro Você vai ver Vídeo meu Trazendo Quando esse jogo Lançar Porque eu Infelizmente Sou otimista E eu costumo Jogar jogo Bosta Fazer o que É isso Espero que vocês tenham Curtido Se possível Likezão pra gente Se inscreve no canal Dá uma moral Também vai estar aqui Na descrição Meu Discord Se vocês trocarem Ideia comigo Eu estou sempre por lá E ainda vou pensar Algum sistema Pra monetizar Os meus vídeos Talvez Mandarem uma mensagem Por piques Alguma parada assim Pra me trazer Nos próximos vídeos Mas eu vou fazer Direitinho Nos próximos vídeos Aí eu repasso Pra vocês Porque atualmente Eu estou com o canal Desmonetizado Porque o YouTube Quis Enfim É isso Muito obrigado Você que ficou até aqui E se vemos Em um próximo vídeo As séries vão continuar Só peço um pouquinho De paciência Que eu estou zoadão De garganta Mas vai continuar Assim que eu Estivesse 100% Enfim Já estou até ficando Sem voz Tamo junto Valeu Falou E fui